Música E galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal aí ó, de Tomorrow Tá, beleza, é um jogo gratuito, mas você pode acelerar aí o progresso, tá? Por favor, diga-nos a sua idade, olha aí Casquinha, presta bastante atenção aqui, tá? Na hora de escolher a sua idade, coloque a sua idade, é verdadeira, eu acho que eu tenho 33, 33, 34, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 7 Tá, então vamos lá, iniciou, tá galera, esse aí tá, é novo, novo lançamento aí tá, é pro Android, tá, para todas as plataformas aí Eu vou iniciar aqui a minha conta galera, na conta do Google, tá, a imagem parece legal ó, vou iniciar aqui na conta do Google E já volto aí Prontinho galera, já realizei aqui, tá, o login, você pode estar testando o jogo ali como convidado pelo, a gente pode ver né É, parece que o jogo ele já tá há um tempo aí, porém ele foi lançado agora, então vai lá, procura aí na Play Store, tá, Tomorrow Do jeito que tá aí na, no título, beleza? Vamos fazer aqui o download do conteúdo adicional, pra gente fazer aí a primeira gameplay, beleza? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo aí, acompanha o vídeo até o final Já deixa o likezão da hora aí, pra fortalecer né velho É, pra tá trazendo mais conteúdos aí do jogo, vou diminuir um pouquinho aqui, parece que tá um pouco alto né Beleza? Trazer aí as primeiras impressões, as primeiras gameplays aí, beleza? E a gente pode tá adicionando aqui então, é, é customizar o personagem, tá? Olha lá, olha como é que vai ficar bonito isso daqui, olha Né galera, nossa, olha que coisa linda Tá, deixa, e tem a opção aqui também tá, pra você poder tá selecionando aí o personagem feminino, tá bom? Eu vou selecionar aqui, vou fazer a mudança Pronto, galera, não tem muitas opções aí tá, é, vou selecionar este daqui E olha aí ó, vamos esperar agora o jogo carregar, certo? Se bora, parece que é rapidinho aí o carregamento né Estamos aqui, onde eu estou, mais importante, quem sou eu? Eu não consigo me lembrar de nada hein galera, olha a interface aí É melhor eu ir devagar, ainda estou um pouco trêmulo né E olha aí ó, beleza? Então aqui tá o gráfico, os comandos Uau, a cabeça tá um pouco tonto Eita, tá legal, olha que caiu aí do chão Usa o botão de agachar, tá? É, eu vou ver como é que tá os botões aqui antes, peraí Prontinho, já configurei aqui os comandos, tá? Beleza? E só isso que eu não gostei que a setinha, eu não consegui tirar ela galera Olha como é que vai funcionar aí, tá? Vai ter que capturar aqui, vamos ver Primeiro farmzinho, monstruoso É isso mesmo? Pronto, então foram 10 madeiras, uso o botão Sim, recuperei minha força, estou faminto Aposto que essas frutas vão cair bem, tá? Tem umas frutinhas ali na frente A movimentação parece bacana também O que vocês estão achando aí galera? Deixa eu pegar essa aqui Ó, três com frutas vermelhas, tá? Ó, com uma frutas vermelhas O que é essa macho? O que que é isso aqui, ó? Ó lá galera, já apareceu um negócio lá na frente, ó Reporço isso aqui Olha o zumbi Tá piga, velho Como é que eu vou acertar essa piga, velho? Caraca, que doideira É pancada, doido Olha lá, velho Pronto, eliminação Ufa, espero que não haja mais, tá? E olha aí, ó Pega todas as circunpências Essa agora fecha o inventário Gol, ferido Acho que encontrei um bom lugar para acampar Certo, ó Mas vou precisar de um machado para fazer uma fogueira Melhor pegar algumas pedras e madeira para fazer um Beleza galera? Então a gente vai estar farmando aqui de início É bem legal mesmo Só o que incomodou de início assim Essa... Essa parte aqui do... O comando, né? Do personagem aí Pelo menos no PC, né galera? Do lado a movimentação Ela é bem diferenciada, né? Oxi Ferramenta necessária Ou melhor Vamos ver se a gente consegue estar pegando essa daqui, ó Beleza? Coletou as... Coletou pedra? Ué, ele... Coletou pedra na árvore, velho Pera aí, não entendi Madeira coletada Você viu, cara? Coletei pedra na árvore, mano Aqui, ó Que negócio da pedra Da hora Faço o machado Então completamos aí Vamos abrir aqui o craft Olha o machadinho Já temos aí o suficiente Certo, ó Beleza, galera Exatamente O que eu precisava, tá? Vou precisar de mais frutas para sobreviver É melhor eu caçar algum animal Mas vou precisar de uma lança para isso, tá? Ó, já capturou Então vamos... Ó, pera aí Coloca aqui, ó Como é que vai ser, ó Ó, agora é pouca ideia Tá? Agora é poucas ideias aí, hein, galera Formar bastante aqui Farmizinho generoso Coletado Já aproveita isso daqui também A gente troca Para esse, ó Dá para formar tudo aqui nessa área, né? Ó, deixa eu pegar essa Pedra Fica mais um pouquinho, né? Ambientação também do jogo está legal Daqui a pouco a gente vai mexendo as configurações Para ver se tem como mudar alguma coisa aí, tá? Ó, então ervas aí foram coletadas São pedras e tem mais ervas ali na frente, ó Tem um trequinho ali, ó Vamos para lá, galera? Beleza, vamos fazer uma lança aí agora Eu acho que já está bom para a gente poder estar fazendo a lança, né? Ó, então está aí a lança Certo, fecha Isso vai servir agora encontrar algo para jogar nele, né? Ó, olha lá, hein? Ah, um cervo Isso será muito mais satisfatório do que frutas vermelhas Né? Olha aí, galera Beleza? Mataram um cervo Olha lá Será que a gente consegue... Peraí, aqui que é a pacha Galera, vamos chegar bem na maciota Correndo Será? Será que a gente pega esse daí, cara? Agora vai, hein? Olha lá Esse daqui é o quê? Esse daqui é para a gente poder estar atacando ela? Vamos ver Aê, garoto! Era para atacar, tá? Mas ele chegou bem pertinho Caraca, que da hora, mano Recolha tudo Beleza E isso... A lança dele Dá para a gente poder estar pegando a lança também? Olha lá A lança também Agora Para cortar e levar carne Ele volta para o acampamento A gente já pegou tudo, né? Que tal? Beleza? Então coletaram 50 madeiras Vamos continuar aqui o farmzinho Está bacana Tá? Bacana Aí, ó Fazer uma fogueira Vamos construir agora Uma fogueira Certo? Aí, ó Fogueirinha Nossa Coloca uma fogueira Vamos lá primeiro Para o acampamento Como é que faz para a gente correr? Olha o pauzinho aqui, galera Encontramos aqui Olha lá Olha lá Tem coisa, hein? Esconderície de gravetes Opa Pegado Sei que eu já estou ficando com fome Olha o farmzinho aqui Um rádio Você ainda não pode usá-lo Completo o capítulo 3 Beleza? Então já tem já um... Um pequeno recurso aqui Né, galera? Vamos lá Aqui Beleza Pronto Aí está Bem quente Um pedido TV adaptado chegando Olha lá, né, galera? Cadê? Vamos adicionar, então Então A carninha Dá para ver a receita? Mostrar as receitas, né? 10 segundos A gente já faz um... Dá para escolher a quantidade, hein? Beleza Então aqui a gente coloca esse Peraí Não dá para colocar Aqui Saída Ah, a saída vai ser o... Iniciar, tá? Entendi Entendi Bacana, hein, galera? Bacana A gente coloca aqui Coloca iniciar Bacana Curti, curti, curti Enquanto ele vai fazendo esse carvãozinho aqui Vamos farmar um pouquinho mais Faça um pouco de carne selada Vamos farmar um pouquinho mais Madeira Tá? Com as ervas também no chão aqui Para a gente poder já estar coletando, ó Cursos Parabénsinho bacana, tá? Bem legal Gostaria de deixar o likezão aí, tá, galera? Tá assistindo aí, ó? Tá gostando aí, certo? Gameplay é sempre bacana Eu vou precisar agora de uma picareta Eu não vou fazer Porque provavelmente O jogo vai pedir aí Para a gente fazer uma picareta Será? Vou pegar mais um A picareta é facinho de fazer Já tá começando a ficar com fome Sede A energia tá baixa Né, galera? Então já tá bom A gente já farmou aí Legal Vamos lá A alimentação aí Sempre em primeiro lugar Né? Olha aí, ó Óbito, garoto Agora vamos voltar Cadê? Já ficou pronto Isso aí? Tá? Então já fez o carvão Isso aqui pode tirar Beleza Agora aqui põe Isso aqui, galera Como é que é a receita, ó Para você poder estar fazendo, ó Beleza? Ué, não dá para pôr o carvão junto? Coloca o carvão junto Receita errada Ah, não dá Tá? Olha lá, não dá Para que serve o carvão então? Caramba, né, Pedro? Olha aí, ó Para que serve o carvão? O que a gente tem que fazer, ó Tá vendo? Colocar isso aqui, ó Iniciou então Tá? Deixa produzindo Então o carvão ainda não vai servir Para a gente poder estar fazendo Ou mais para frente É tudo madeira, tá? Olha aí, ó Vai liberar as novas aí, ó Então esse aqui faz Ele vai servir para outra coisa Deixa eu clicar nele e segurar Para ver se mostra Tá? Mostrou não Mostrou não Mas a gente vai descobrir Que a gente vai estar jogando isso daqui Até o final Opa De repente fica rapidinho, né? Beleza? Isso aqui De repente não dá Proton já ficou pronto Galera Esse vai concluir, ó Coma carne, tá? Será que dá para a gente trocar do inventário? Pode pegar Certo? O inventário já está ficando cheio Delicioso Capítulo concluído O despertar Encontre o rastro de sangue, tá? Olha aí, galera Subiu de nível Subimos de nível também, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais Tem pouca coisa aqui, né? Galera Deixa eu colocar algumas coisinhas No baú, ó Eu deixei no baú, certo? É... Encontre o rastro de sangue Olha aqui o rastro de sangue Aqui, ó Beleza? Agora vamos seguir ele aí, hein? Galera Pobre rapaz Pobre rapaz Pelo menos significa que Há outros por aí, né? O que é isso? Na mão dele, né? Vamos verificar isso daqui, ó Ah, grátis Grátis Tá bom É propaganda? Você conseguiu Abrir tudo Tá bom Beleza, ok Valeu Grátis Agora tá A gente pegou essas coisas aqui Legal Tem 60 moedas agora Eu não tenho muita força Acho que essas são minhas últimas palavras Tentei encontrar um abrigo seguro para nós Mas falei Quando comecei a construção Fui atacado por esta besta Se você encontrou Diga, mãe Minha amada Que eu a amo Nosso antigo acampamento Está localizado ao norte É... De bosques verdes, né? Olha aí A carta de cal Tá, então Coletamos a carta aí Beleza, galera? É melhor eu encontrar a esposa desse cara E dar a notícia a ela Talvez ela possa me ajudar a descobrir Do que aconteceu comigo, tá? Olha aí, galera Coletaram 5 madeiras Então a gente tem um novo objetivo aí Vamos lá Certo Vamos começar por aqui Aqui, ó Bacana Já completou Olha aí Ainda fica travada Na hora de cair a árvore Passou a mochila Oh Agora sim, hein? Cadê a mochilinha? Cadê a mochilinha? Roupas Lançamentos Ué, é Todos, né, galera? Todos Cadê a mochila? Está mostrando ela aqui Galera Aqui, a mochila É que é estranho, né, mano? A gente não conhece o jogo Ótimo Ótimo Agora posso levar coisas comigo Enquanto eu exploro, tá? Agora é melhor ir até a mãe O mais rápido que eu puder Beleza, galera? Vá para o acampamento isolado Nas florestas verdes É Isso aqui Eu vou deixar por aqui Tá? Já tem Eu acho necessário Beleza, galera? Eu não sei onde que é Esse acampamento aqui, ó Provavelmente deve ser pra lá Ó, vamos clicar no mapa ali, ó Provavelmente é pra lá Deixa eu ver se não tem opção De correr Pula Peraí Peraí Ficar satisfeito E hidratado Era pra ter tomado uma guia, hein? Beleza? Então, olha aí O designer aí do jogo, tá? O mapa agora Como é que ele é Beleza? Olha aí Diário Tá bom Coleções Certo? Olha aí, ó Personalização A gente consegue estar personalizando aí Tá? Social Beleza? Clãs Então, olha aí Tem área de clã Infeitar o que a gente tem aqui no momento A loja e configurações A conta Qualidade média Tá? Sensibilidade da câmera Selecionar FPS Tá? Deixa assim Não vou mexer em nada não, tá? Deixa assim Vamos lá, galera É aqui que a gente precisa estar indo, ó Amigo que você pode se juntar Olha, então tem área cooperativa Tá? Área cooperativa aí, galera Acelerar, tá? E dá pra gente poder estar farmando no mapa Junto com outra pessoa, tá? Então, olha lá Exploração PVP Posques verdes Exploração de equipe PVP Então aqui é PVP, hein, galera Olha lá, hein Beleza? Vamos lá, então Nos posques verdes aí É um jogo Então é um jogo multiplayer Com PVP Na hora de você farmar aí Cuidado, então Pois vai ter personagens aqui Certo? Prontos pra te matar Dependendo aí, né? Isso aí, ó Pegou? Pronto Mapa carregou A gente tem a missão aqui, tá? As áreas verdes aqui Ainda mais em missão Acredito eu que seja Campo de isolamento Descoberto Tá? Recompensas Qual que é a próxima missão? Nenhum sinal de ninguém Vou dar uma olhada ao redor Né, galera? O que é isso? Olha lá Alguém definitivamente viveu aqui Aqui está outra nota Certo? Vamos ver aí que a gente encontra Né, galera? Cadê a nota? Já pensou a gente Tá fazendo modo história E aparece alguém? O rádio morreu E você ainda não voltou É muito perigoso Estar aqui sozinho E sem um rádio funcionando Estou indo para a estação de energia Deve encontrar peças de reposição lá Com sorte Você estará de volta Me esperando Quando eu retornar Espero Rezo Ih, a gente já sabe Que não deu muito certo Vou levar este rádio Para a estação de energia Se amanhã ele estiver lá Talvez eu possa Ajudá-lo A consertá-lo Né, ó Lúcio Eita doido Caraca, mano Eita, pega Peraí, peraí, peraí São muitos Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar a lança aqui Caramba Certo? Eu estava despreparado Só que ele tirou pouca vida Né, ó Eu estava despreparado Vé Só que esses caras E eles são Ficacote Desse potência aqui Tem mais alguma outra recompensa Até, né Acho que isso aqui Certo? Então agora a gente tem uma carça A gente estava sem carça É Vá a estação de energia Em bosque verde Está E colete 25 fibras É uma missão adicional Né, galera Vou completar aí Missão adicional Cadê a Eu perdido aqui Tá, galera Ó, tá vendo? Eu estou vendo a fibra Mas eu não estou vendo Aquela É cogumelo Né, fibra não Tá Está procurando aqui na área Ó, o jogo Ele não vira sozinho Eu tenho que ficar Virando assim, ó Com 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 mouse Tá, galera Sorte que a A A setinha Um down Ele também é desse jeito Tá Eu não consigo configurar não O emulador Um down Também é desse jeito Porém Um down Eu jogo No No pc Né Então Quando eu Comecei a jogar Pelo emulador Talvez Eu nem jogaria Mais um down Se fosse desse jeito Tá E arrumar isso aqui Quatro E a última Missão adicional Né Por que não fazer Vamos ver o que a gente Ganha com isso Tá Olha lá O opcional Artesanato Artesanato Desceito Isso aqui é na base Né Tem que dar um mapa Aí, ó Colocando essa setinha Aqui pra não ficar Estapalhando tanto Tá Então mapa de mundo aberto Mapa de mundo aberto Onde a gente pode estar Encontrando aí Outros sobreviventes Beleza Por enquanto Não tô vendo nada Assim Tipo de De animais Né Essas coisas O PVP mesmo Galera Eu não tô muito Preocupado não Com o PVP Primeiro Porque eu não tenho Nada aqui E segundo Porque a gente Tá no tutorial Então Acredito eu Que no tutorial Vai ser bem raro É O PVP Eita Noiz Galera Que é aquilo ali Ele viu a gente Ah Pega Doido nisso Galera Pera 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 Deixa eu correr Aqui galera Correr Aqui Que esse cara Aqui não é Ó Agora que eu taquei A lança Beleza Galera Opa Pera aí Ai caramba Será que eu saí Do mapa e não vi Algo Algo Deu errado Tente novamente Mais tarde Ih Deu erro Galera Ixi Tá Vamos jogar O que aconteceu Deu erro Cara Eu taquei a lança Acho que essa não foi uma boa opção Tá Entrar Será que eu Jogar Tá Eu tô aqui Será que E pior que eu tava sem cura Né mano Personagem Morre Será Vai dar esses erros Acho que não Né O carinha tava vindo pra cima Mano É Eu não sei o que aconteceu Mas a gente voltou Tá E a minha E eu perdi a minha lança Né galera E eu perdi a minha lança Minha lança ficou lá Com ele lá Beleza Então vou É Vou pular essa parte aqui Vou farmar um pouquinho aqui Pra gente poder Pelo menos a minha armadura ali É Ela Ela ficou intacta Tá Beleza Então vou farmar aqui Vou fazer mais uma lança Pra gente poder tá matando Ele lá Beleza Vamos lá Então chegamos aqui de novo Já fiz ali mais uma lança Certo Uma abaixadinha agora Mas eu acho que não vai ter Acho que não vai ter O que fazer não Né Procurei a mãe Ou será que ele sumiu daqui Galá Ou é porque eu tô abaixado É Vamos continuar abaixado então Não sei se O zumbi ele correu daqui Né Ou se é porque eu estou Abaixadinho Vamos descobrir agora A mãe não parece Deve ser a mãe Morta Bem Pelo menos ela e Kao Estão juntos agora Né Verifique Anota Tá Acredita em mim Você e Kao Estarão mais seguros Aqui na vila Comigo E Tanner Temos um pequeno problema Com javalis Mas pelo menos Eles não são ghouls Acho que é o nome assim Há espaço para todos Lembre-se Segurança em números Assim que Kao voltar Venha se juntar A nós E bem Se ele não voltar Então você Vem se juntar A nós Tá Beleza galera Então é uma coisa Deu muito errado Aqui Retorne a base Mais pessoas Terei que investigar isso Mas primeiro tem um rádio Quebrada Peças de reposição Hora de voltar Para a base Né Vamos ver se a gente consegue Armar alguma coisa Aqui Galera Tá O outro Qual o galera Tá onde Acho que foi esse Que a gente pegou Né Ele tá pegando esse Que era esse aqui Tá Será que não dá Para pegar Vou levantar Não tá dando Para pegar Esse baú Aqui Tá Vamos abaixar Aqui Cadê Aquele carinha Que é por aí Então aquele zumbi Ele tava Parasitando Por aqui Né Acho que aquele zumbi Aí galera Então vamos voltar Agora Né Área segura Sai por aqui Essa linha azul Será que ela Permite Que a gente Vai embora Tá vendo Essa linha azul Aqui Galera Vamos ver Para que ela Manda a gente Bora É a gente vai Embora Para essa linha Perfeito Então Voltar Para a base Olha aí Lar Doce Lar Abra O esconderijo Da base E armazene Suprimentos Acho que é isso aqui Era isso Se eu quiser Sobreviver Aqui Precisarei Construir Um abrigo De verdade Também Precisarei Ter minhas Próprias Fontes De comida E água Olha aí É melhor É melhor dar uma olhada Ao redor Verifique Todos os barris Que encontrar Com sorte Posso encontrar Peças Suficientes Para construir O que preciso Então procurar Recursos Olha aí Então agora Exploração de mapa Fazer aí A base E tudo mais As primeiras impressões Do jogo Por enquanto Estão sendo essas Teve uma missão Inicial Para a gente Poder estar fazendo Bem simples Achei o jogo Bem legal O gráfico O cenário De mundo aberto A qualidade Achei bem interessante Agora deixa nos comentários Que você achou Galera Você deseja Vai estar jogando Agora Vai estar se divertindo Como é que vai ser Deixe nos comentários Para você que assistiu Até aqui Comenta aí O nome do jogo Tomorrow Comenta aí Se você for o primeiro A comentar o nome do jogo Eu vou fixar O seu comentário No vídeo Vou deixar o coração E responder você também Se não for o primeiro Não tem problema Vou responder também E deixar Coração aí No vídeo É só isso aqui Que eu Eu vou configurar depois Os botões Assim E vou ver isso aqui Também dá certinho Porque se for fazer PVP Que essa setinha Vai ser insano Tá Beleza Aí não vai dar Para fazer PVP não É o rádio Você ainda não pode Usá-lo Tem que estar Completando As missões Iniciais Tá bom E não vai embora Também Com o seu hype Tem a opção Do hype No vídeo Você pode estar Hypando aí Os vídeos Beleza Verifique aí Se você consegue Estar hypando Esse vídeo Agora eu Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma